Olá, alunos! Nessa videoaula, nós trabalharemos um pouco na percepção, na visão da educação. Então, nós falaremos um pouco sobre experiência, sobre essa dinâmica da percepção quanto algo que vai para a escola e se transforma nos nossos alunos. Então, pensando nessa transformação da informação. Então, nós temos o professor Felipe, que vocês já conhecem de outros vídeos, de outras disciplinas, que vai dialogar um pouquinho nesse assunto. É bacana quando a gente fala de percepção e nas nossas trocas de conversa um pouquinho com a Carol, a gente está relacionando isso. E quando a gente fala de percepção, a gente fala muito das questões sensíveis. A gente foge um pouquinho do raciocínio lógico e acaba se atendo em grande parte das questões do sensível também. Da parte sensível, de como eu percebo, de como eu sinto o mundo, de como eu me compreendo enquanto um ser, como eu me relaciono com o espaço. Mas isso tem muita relação com as questões afetivas e tudo mais. Quando a gente fala desse conceito de experiência, entre outras pessoas que discutem isso, a gente tem um dos mais conhecidos que é o próprio Dewey, que também escreve. Ele tem um livro bem bacana que fala sobre arte como experiência. Uma das pessoas que tem sido bastante utilizada nas últimas discussões sobre esse assunto é o próprio Jorge Larossa Bondiá, que ele tem ali um texto, um ensaio de umas 11 páginas, mas que ele tem uma potência, a escrita dele tem uma potência tão grande que faz com que a gente modifique o nosso olhar enquanto ser humano, enquanto professor. Ele tem essa potencialidade. Então o Larossa começa a discutir um pouquinho sobre o que é esse conceito de experiência, o que eu posso falar que é experiência, o que me nega o ato da experiência. E num momento no texto onde ele começa a relacionar o que seria essa descrição bem básica, a experiência é tal coisa, ele cita em algumas línguas. E ele vai falar assim que no Brasil a experiência é o que me toca. E daí ele faz um contraponto. A experiência não é o que toca, a experiência não é o que acontece. A experiência é o que me acontece, é o que me toca. Então ele já faz, trazendo uma discussão de que a experiência acontece em determinado indivíduo. Então ele vai se relacionar, ele recebe influências do meio, mas aonde acontece esse processo é no indivíduo. Então a experiência é algo que acontece. Não pode ser, não se configura a experiência se for dessa forma. A experiência é algo que me acontece, é algo que me toca e que me transforma. É legal a gente fazer uma relação do Larossa muito com essa experiência, que traz muito também a culturalidade. O que o ambiente traz para nós, que nós vamos transformar realmente em experiências. Então muitas vezes o que nós transformamos em experiências, culturalmente ela não tem um valor muito grande. Mas quando ela é transformada nesse momento experiencial, ela vai trazer para nós então novos significados, novas significâncias para tudo que a gente possa perceber. Então a sensibilidade também que o Larossa aponta, vai por esse caminho do ser sensível às coisas que nos pertencem. Sim. O próprio Dewey, que é uma outra pessoa que discute a experiência, não é o cara central da nossa discussão. A gente ainda fala mais sobre o Larossa, mas o próprio Dewey, quando ele vai falar sobre a experiência, ele comenta que a experiência é como se eu tivesse uma pedra na montanha e essa pedra rola e ela chega a um ponto final. E não somente a pedra se modifica, mas ela também modifica todo esse caminho, ela transforma esse caminho. Então ele vai falar que essa é uma explicação acerca da experiência. E o próprio Dewey fala que a gente determina uma experiência como a experiência. Você utiliza desse recurso, foi a viagem, foi o almoço. Ele não é um almoço qualquer, ele é o almoço. Eu dou a ele uma qualidade única. Então essa é uma experiência que realmente é significativa. É muito o caminho da áurea. O que a áurea desse acontecimento trouxe para mim? Desse o almoço. Por que ele se transformou em o almoço? Porque essa experiência realmente tem uma áurea em torno dela, uma transformação em torno dela. Então a áurea também abordada por tantos outros teóricos, como o Benjamin também, Walter Benjamin, que traz essa ideia de uma áurea, de uma obra artística, de um acontecimento, que vem trazer toda essa relação. O bacana é que o Almoço já começa a pontuar nesse texto, nesse ensaio dele curto, mas extremamente rico, do que não me permite ter uma experiência. Então se a gente está falando de percepção, e é bacana que muitas das vezes toda essa discussão ela necessita de um período de tempo para que ela aconteça, que eu deixe que as coisas funcionem, que eu não controle ela. Mas ele começa falando no texto de algumas ações que não permitem com que eu tenha uma experiência. E ele fala que hoje o excesso de informação faz com que eu não tenha uma experiência significativa. Então eu recebo tanta informação ao ponto que eu não tenho tempo, tempo de analisar tudo isso e fazer um levantamento de todas essas informações. Isso casa também lá para dentro da sala de aula, para vocês que já são professores, os que vão ser professores todos, que é a seguinte questão. O excesso de informação, ela não é uma experiência significativa. Por quê? Porque eu posso ter muita informação, receber muita informação, juntar tudo isso, mas nada dessa informação me passou, não aconteceu em mim. Ele só um excesso. Eu não tive uma experiência. Por quê? Porque é excesso de informação. Ele fala que o excesso de trabalho também acontece. Então eu pedi para o meu aluno fazer um, uma pintura, um exemplo, e pedi que ele faça vinte, ou um, numa visão de que um seria pouca experiência e vinte é muita experiência, é um conceito errado. Porque o excesso de trabalho não determina que é uma experiência significativa. Ele vai falar disso dentro da escola e a gente pode relacionar também em outros espaços. O excesso de trabalho não nos permite uma experiência significativa. A gente pode partir mesmo para um caminho mais científico, se a gente for tratar dos elementos da neurociência, onde nossos neurônios fazem grandes sinapses, mas eles só fazem sinapses a partir de que a experiência que ele sofreu foi realmente importante. Então a gente pode partir desde um ponto mais científico até o ponto artístico, onde essas experiências elas só vão ser significantes a partir do momento que realmente elas aconteceram no indivíduo que as recebe. Sim. Não vai ser possível que elas conversem de outra forma. Então esse excesso não vai permitir essa conversa, essa harmonização entre as ideias, para que se tenha uma produção rica, um processo criativo rico, que é o que a gente busca dentro da escola. Um processo criativo em que o aluno realmente tenha sentido a experiência. Não buscando que o aluno saia da sala de aula artista, mas que ele saia na sala de aula percebendo a arte no mundo em que ele vive. A ideia é que você tenha depois um médico que tem respeito pela arte, uma dona de casa que tem respeito pela arte. Então esse é o foco, né? Eu não estou formando artistas, eu estou formando cidadãos que depois vão optar pelo que querem fazer, mas que tiveram o momento de compreender e conhecer a arte. Esse é um outro ponto que o próprio Larossa fala que não permite com que as pessoas tenham uma experiência significativa, é quando ele cita dessa necessidade que o mundo contemporâneo impõe de que as pessoas tenham uma opinião formada sobre todas as coisas. Hoje a gente vive num momento que é uma falsa demonstração de conhecimento a pessoa que tem opinião sobre todos os assuntos. Mas essa necessidade de que você tenha opinião sobre todos os assuntos faz com que muitas vezes você simplesmente repita uma opinião já formada e não tenha tempo de assimilar o que você mesmo pensa daquele assunto, o que você acredita que seja. Porque você só está repetindo. Você toma do outro a experiência, mas você não tem a sua própria experiência sobre determinado assunto. Porque você precisa ter essa noção, essa opinião sobre todos os assuntos e você não se permite, isso não te dá tempo de ter uma opinião própria. Aí vem o Larossa falando, casando bem certo com o que você falou ali da neurociência, que é, então o que que é, o que que eu preciso para ter uma experiência significativa? Aí ele fala de uma forma lindíssima no texto o que é, você precisa parar. Ele fala, parar, a primeira coisa é o parar, é o ir mais devagar, o refletir mais devagar, o olhar mais devagar, o pensar mais devagar. Então esses são conceitos que ele vai falando que é necessário para que você tenha uma experiência significativa. Você se coloca primeiro numa atitude que permite isso. um exemplo muito simples, você vai para uma galeria para olhar obras, se você chega já com uma pré-definição daquilo que você acredita que é bom, daquilo que você acredita, entende? Você já leva a toda a tua carga de gosto para a galeria, você não tem uma, isso não te permite ter uma experiência significativa, porque se você já chega atribuindo juízo de gosto e de valor para a coisa. Você tem que ter uma abertura para receber uma nova experiência. Sem essa abertura você não vai ter essa experiência. É a relação objeto, objeto, obra, perceber. A gente tanto fala, por exemplo, no corpo. Como que é perceber o ambiente a partir do corpo ou sentir esse ambiente a partir do corpo? E não é a ideia de sentir ódio, raiva, mas de sentir que eu sou um corpo e que eu ocupo um espaço. Então essa experiência, seja numa galeria de arte, seja num momento de dança, ela ocorre a partir do momento que você se permite a parar e pensar o que isso está lhe causando. É bacana quando você fala de se perceber o espaço, de se perceber o corpo, porque a questão vem muito de estar aberto. É como se eu tenho uma postura, uma atitude para que a coisa aconteça. É quando, igual a gente fala que os artistas, o artista falou que ele teve um insight. Me vem uma ideia, de repente. Essa ideia não vem do nada. Essa ideia vem porque eu estou numa postura apta a receber ela. Então, vocês, alunos, os nossos acadêmicos daqui do curso presencial, nossos professores, todos nós que precisamos produzir artisticamente, criar artisticamente, a gente se coloca numa condição de alerta. Eu estou em alerta para que a coisa aconteça. Mas esse alerta, ele também tem que vir um alerta despoluído, desligado de pré-definições. Então, isso acontece, como você falou, no momento da experiência. Entende? Eu vou para uma aula, vou para uma aula prática, um exemplo. Entende? A forma com que eu vou vivenciar e experienciar essa aula depende da forma com que o meu corpo se coloque, que eu me coloque numa postura de aberto a receber a coisa. E é interessante a gente pensar isso dentro da sala de aula, porque nós, como professores e futuros professores, a gente tem que pensar que o nosso aluno tem que estar aberto a essa experiência e cabe a nós ajudá-lo a estar nesse momento de receber a experiência, de sentir a experiência, de estabelecer uma relação. Se você propõe para eles apenas coisas fechadas dentro da caixinha, ele não vai se permitir sair de dentro da caixinha, ou seja, ele não vai se permitir ter uma nova experiência, analisar coisas que às vezes não são artísticas, como um outdoor, por exemplo, mas com um olhar de arte, pensando num olhar crítico, numa percepção visual de linha, de cor, de forma, como elementos artísticos que não estão necessariamente dentro de um objeto artístico, mas percebendo também tudo que o cerca com esses elementos. E isso só se dá se ele teve a experiência. quando você fala da escola, Carol, aí vem uma outra questão que é bem bacana que o Larossa fala, que é do... de você se permitir fazer algo com o tempo. Então, isso é uma outra situação fundamental para nós, enquanto professores, que você não determinar, de você não ter medo de perder o controle. Então, é uma aula para tal coisa, mas eles precisam de cinco, então que eles façam em cinco. Entende? Porque é esse tempo que é necessário para que a coisa aconteça. Então, a gente vai falar de conceito de experiência para que a aula seja significativa para o aluno que tem um tempo. Ele precisa se desligar da situação, ele vem de casa, ele traz todas as vivências dele de casa, ele traz todas as situações que ele está passando, às vezes ele traz aquilo que aconteceu no dia, ele está doente, o pai e a mãe brigaram, ele não comeu antes de ir para a escola. Então, tudo isso são coisas que são aquém da sala de aula, mas que tem uma grande influência no que vai acontecer lá dentro. Então, para que a experiência aconteça, você precisa de tempo, de um tempo, para que ele vá se desligando da coisa lá de fora e se ligue no que está acontecendo agora. É o que a gente chama do distanciamento, né? Às vezes é necessário que ele veja de fora para dentro, então essa experiência vai ser muito válida, a experiência que ele trouxe de casa vai ser muito válida, mas ele tem que olhar ela de fora para saber como utilizar ela na produção. Sim, eu acho que essas são as nossas amarrações, né? Da conversa, da fala, quando se diz dessas questões de experiência, tá? Que é, o primeiro, a experiência, ela é particular. Nós professores proporcionamos, a gente faz estímulos para que a coisa aconteça, mas ela é particular, né? E ela só se caracteriza mesmo quando eu tenho uma mudança, de casa, o que o Dway fala, da pedra que rola pela montanha. a pedra se transforma conforme o contato dela da montanha, mas ela também transforma a montanha. Então, se não existe uma modificação, se não mudou nada, talvez não seja uma experiência significativa, né? E todas essas questões que nos levam, então, aquele, o excesso de conteúdo não faz com que eu tenha uma experiência, o excesso de trabalho, e se focar mais, então, no dar tempo, no olhar com calma, no ver com calma, no apreciar, experimentar com calma. É, e pensar que o nosso aluno em sala de aula, ele nos traz muitas experiências para nós, quanto professores também. Então, a gente não pode nos isentar de que quando nós estamos em sala de aula, nós também estamos passando pelo mesmo processo que os alunos, que é o processo da experiência, né? Então, o ser sensível a ponto de aceitar que nós também estamos em transformação em sala de aula. É, são experiências diferentes, né? Mas são experiências. Então, o aluno está tendo uma experiência durante o processo e o professor, enquanto o professor, também tem uma experiência durante a ação. Bom, o texto do Boriá, ele está disponível na internet, né? Esses ensaios que são muito úteis para que a gente dialogue realmente com essa experiência dentro da sala de aula. Então, eu acredito que esse nosso diálogo, ele já esclarece muitos pontos e traz muitas dúvidas, porque, afinal, a experiência vem também da dúvida. Sim, é isso aí. Eu acredito que por hoje é só. Muito obrigada, muito obrigada, professor Felipe. Carol, obrigado pelo convite, é muito bacana, é um teórico teórico que eu gosto de falar sobre ele, ele modificou a minha prática, o meu jeito de agir enquanto professor, então, eu fico bem feliz por esse convite. Até a próxima aula, pessoal. E aí e aí e aí Obrigado.